¨¨ ¨¨ ¨¨ 7¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ Essa aqui vai completar 4? Sim, não é, não é. Não precisa nem saber que um ponto vale um ponto, só que o compasso é 4. Se não sair isso, está errado. Nunca, porque todo mundo faz isso. Vai lá. Vai. Isso é? Não tem escrito, vai e vai. Vai lá. Vai. Vai. Vou tentar. Não, não, não. Faltou tempo. Faltou tempo aqui. Passou. 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 Rota isso na cabeça. Porque tem 4 atrás. Vai. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, Não, não, não. A para. Competa o som 4 de. Então ligado Aqui é uma tercina Mas vai daí Daí, do cinco Vai, do cinco Vai, do cinco Vai, do cinco Vai, do cinco Você está Você está Uampampam Eu também Eu não estou vendo essa parte agora Vendo a casa Vendo a casa, a segunda Assim Três, três Tem que se ligar, é muito visão, mano Tem que se ligar Não dá tempo Tem um ponto Quando você olha o compasso na hora Ele já de cara você está Já mata Entendeu? Pode ouvir 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Quarenta, mais uns quarenta. Quarenta, mais uns quarenta, mais uns quarenta. 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 Um, dadadadada, um, pá Entendeu? Vai de novo Tá ligando Vai de novo 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 Amém. Se não der agora a importância da respiração, se não der isso, você, por acaso, que é da harmonia. Amém. 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 Sim, sim. Porque aqui é... 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, 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 sim.